Pensar o mundo entre 1996 e o ano 2000 e não pensar no New Metal é sacanagem, porque foi a partir dali que tudo começou a se modernizar aí no metal. Quando eu bati o zóio no clipe da Esper It Out e do Slipknot a primeira vez lá no FURIA, eu fiquei alucinado e aprendi que eu poderia curtir metal e ao mesmo tempo usar bermuda. Ainda bem. Mas o tempo passou e desde o primeiro trampo do Daftones e do Korn já se passaram quase ali 30 anos. Aliás, eu acho bem justo a gente fazer um especial dessas bandas de New Metal com aquela coisa do vocal, né? O antes e depois, depois de 30 anos, como é que estão as vozes desses caras? Será que ainda eles têm aquela potência? Se vocês concordam, sobe a hashtag e faz caralho. Bom, como eu disse, anos se passaram desde aquela época em que nós tínhamos cabelo e usávamos meiões até os meios da canela ali. E infelizmente vários desses nossos ídolos se foram, então vamos relembrar deles e falar um pouco da história de vida desses caras aí. Estamos começando mais um Caixa TV. O Daftones eu conheci já na primeira leva das bandas do gênero, mas a primeira mesmo, e eu sempre saliento isso, foi o Ultra Spank, por causa do Game 3X3. Mas naquela época, a denominação New Metal, Alterna Metal ou até mesmo New Metal, não existia. E o que nós tínhamos de referência global do gênero era o Roots do Sepultura, que não criou, mas ajudou a popularizar o New Metal pelo mundo. E os trusão chamavam de Metal Macumba. O Daftones, inclusive, foi a banda que lá dentro do estúdio, junto com o Korn e o Ross Robson, ajudaram a lapidar o Roots, que fique bem claro. Mas enfim, os caras tinham o estilosão Chi Sheng, no comando das quatro cordas. Em 2008, infelizmente, ele sofreu um acidente de carro e estava sem o cinto de segurança. Ele foi arremessado pra fora da caranga e entrou num coma que durou cinco anos. E em 14 de abril de 2013, ele morreu. Mesmo depois de mostrar sinais de melhora. O Seng foi a primeira morte dentro do cenário numérico que a gente tem notícia, pelo menos de uma banda mainstream. E eu demorei pra saber mesmo que ele tinha morrido. Eu demorei anos pra descobrir que, infelizmente, ele havia morrido, porque o Daftones não é uma banda que eu acompanho muito. Embora eu tenha aqui o Adrenaline, dá pra ver, estoura o branco aqui, mas enfim. Embora eu tenha esse disco aqui, o Adrenaline, eu não sou um cara que acompanha muito a discografia, a história do Daftones. Embora eu goste muito desse álbum aqui, porque marcou a minha adolescência. E teve também uma outra perda dentro do cenário new metal, que até quem não gostava da banda ficou meio abalado, porque foi um fim muito trágico mesmo. Tô falando do Chester Bennington, do Linkin Park. O Linkin Park foi um fenômeno que, numa segunda onda do new metal, elevou o gênero mais ainda para o mainstream. E pensar que eu conheci os caras um ano antes de explodirem por aqui, no clipe da One Step Closer baixado no Napster. Surreal. Os caras tiveram uma ascensão rápida, levaram o rock para muitas cabeças vazias por aí, e faturaram o seu posto no hall da fama da história do alternamento. Uma coisa muito foda de se salientar era a ligação e amizade que o Chester tinha com o Chris Cornell. Era um lance de irmão mesmo. Quando o Chris deu fim à própria existência em 2017, parece que disparou um gatilho no psicológico do Chester, que já não era dos melhores por conta da depressão. E dois meses depois da morte do seu amigo, ele se enforcou e também tirou a própria vida. É triste pra cacete essa história dos dois aí, e sempre que eu toco nesse assunto que eu relembro, que eu falo em algum vídeo, eu também fico assim meio em choque, porque é muito forte isso aí, velho. Outro personagem que podemos dizer assim que foi a segunda morte dentro desse cenário, foi do Wayne Static, ou Static, eu tenho uma dificuldade pra pronunciar esse nome, eu vou falar a versão abrasileirada que a gente falava desde o moleque, o Static X. O vocalista e guitarrista, o saudoso Wayne, da banda Static X. O Static X, como é conhecido popularmente por aqui, me veio junto com o Rammstein na época, pois eles tinham, além do New Metal, esse toque meio industrial, eletrônico e tal. Já a música que me pegou foi a I'm With Stupid, um clássico. E outra que eu chapava muito era a Cold, que entrou pra trilha sonora do Rainha dos Condenados, que apesar de ser um filme fraquíssimo, tem uma baita trilha sonora foda. O Wisconsin Death Trip, além da sua capa icônica, se tornou um clássico do cenário, e vendeu na época mais de um milhão de cópias. O Wayne também teve uma carreira solo. Em 2014, depois de misturar remédios controlados e álcool, ele faleceu, aos 48 anos de idade, em 2014, deixando uma legião de fãs da banda em choque. Lembro da época de muitas pessoas ficarem assim, sem entender muito o que tinha acontecido. Afinal de contas, o Wayne não tava assim, internado ou doente, com algum problema de saúde. O negócio foi, como eu disse, muito do nada. E tivemos também duas outras mortes, que são do Paul Gray e do Joey George, são do Slipknot, que também foram coisas assim, muito do nada. O Paul foi um dos pilares da formação clássica do Slipknot. Ele, além de baixista, também tocava guitarra. Mas dentro do Slip, mesmo, dominou o baixo e foi um dos criadores de muitos dos riffs mais consagrados da banda. Além disso, o Paul tinha uma ligação muito forte com o Corey Taylor, frontman do Slipknot. Tanto que, quando ele faleceu, o Corey fez uma tatuagem em homenagem ao velho amigo. Em maio de 2010, Paul foi encontrado morto num quarto de hotel. A causa da morte, overdose por morfina. A banda processou o médico, na época lá, do Paul Gray, por homicídio culposo. Já o veredito, o resultado do processo, eu não sei o que que deu. Se vocês sabem a história, comenta aqui embaixo, manda uns links pra gente poder ver que fim deu essa triste história aí. Pra fechar, a segunda tragédia do Slipknot, o Joey Georgeson. Eu já tava bem distante das obras da banda, quando o Joey faleceu. Mas essa me pegou de surpresa e de uma forma repentina, que eu fiquei até meio por fora quando fiquei sabendo. O Joey foi um fenômeno na bateria. As coisas que ele fez no primeiro disco, dos mascarados, foi uma coisa surreal. Eu era moleque quando conheci o Slipk. Eu tinha meus 15 anos, em 1999, e o som da banda me pegou de jeito. Aquilo me mudou. E mesmo não sendo um batera, eu adorava ver o Joey girando aquele monte de lata no palco. Em junho de 2021, veio a notícia. Joey Georgeson, na época já ex-batera do Slipknot, havia morrido em sua casa de uma forma, digamos, tranquila, dormindo em sua cama, aos 46 anos de idade, vítima de um problema neurológico. A forma como o Slipknot lidou com tudo isso, com a morte do Joey Georgeson, pelo menos até onde eu pude acompanhar, foi uma coisa bem, sei lá, apática e indiferente. Eu achei bem escroto, na verdade. É como se o cara nunca tivesse passado pela banda. Houve também um processo que foi aberto contra o Slipknot, porque alegavam aí que eles estavam usando a imagem do Joey Georgeson pra se promover no museu que acompanha lá o NotFest. Quem foi ao NotFest viu que tem um museu contando a história do Slipknot e tudo mais. Então isso aí deu uma treta do caralho. Também não sei o resultado ou o veredito final, quem souber, coloca aqui embaixo também. Porque aquilo que eu falei, eu não acompanho mais o Slipknot. Mas de um modo geral, sobre a morte do Joey, o que eu sinto foi isso, cara. Que eles meio que cagaram pra tudo isso. Antes de vocês saírem desse vídeo, convido vossas senhorias a assistirem esse outro vídeo aqui do Fate No More que foi uma das bases da criação do New Metal. Dá uma sacada aí, espero que vocês gostem do vídeo. Até a próxima, forte abraço pra vocês.